Oi, eu sou Ricardo Juarez, locutor e dublador, trabalho na área há quase 30 anos e estou aqui para falar sobre a importância do uso da fono na sua voz. A minha fono, a Luísa Catoira, passou vários exercícios, exercícios que eu faço diariamente de aquecimento, desaquecimento, dicção, são inúmeros exercícios e eu acho que de repente algumas pessoas que estão assistindo agora de repente vão pensar assim, olha, mas eu não sou locutor, eu não sou dublador, eu trabalho em outra área, mas o uso desses exercícios são importantes mesmo para você que trabalha em outra área, imagina, professor, advogado, vendedor de loja, você precisa aqui ó, da sua voz. Esses exercícios são fundamentais para que você tenha uma resistência maior nas suas cordas vocais, são muito importantes para que quando você fique gripado ou qualquer coisa parecida, você não perca a voz, eu não estou dizendo que você não vai perder, mas eles fortalecem as suas cordas vocais, eles evitam que você fique rouco com mais facilidade. É claro que cada caso é um caso, é por isso que existem fonos maravilhosas como a Luísa. Não deixe de fazer os exercícios, eles são fundamentais para o sucesso de várias carreiras, não apenas locutores e dubladores.